A gente não vai fazer o contato aqui, né, que é o que estava acontecendo um pouco aí nos vídeos, né, de bater encolhido aqui, porque a bola estava muito aqui, ó. No backhand, uma coisa que eu reparei, eu vou tentar mostrar de trás essa, é a tua distância para a bola, né, pode ver nessas aqui que eu vou mostrar, ó, estava um pouco junto da bola, um pouco junto, e a terminação, às vezes, muito curtinha. Aqui eu pensei em te dar duas dicas básicas, que quando a gente faz o contato na bolinha, a gente não está fazendo o contato na nossa frente. Por exemplo, nossa frente seria aqui, vocês não conseguem ver, atrás de mim, ó, tá? A gente não vai fazer o contato aqui, né, que é o que estava acontecendo um pouco aí nos vídeos, né, de bater encolhido aqui, porque a bola estava muito aqui, ó. A gente precisa levar esse contato aqui para o lado, para que o braço consiga passar e fluir bem. Aqui assim seria o ideal, ó, pum. E depois disso, a gente termina completo. Terminação, vou botar ao contrário para tu poder me imitar, ó. Aqui, ó, agora estamos ao contrário. Esse cotovelo vai abrir para fora e esse aponta lá para o outro lado da quadra. Então, tu pode fazer ao contrário para me usar de espelho, ver se tu está terminando assim. E a raquete, agora voltando para normal, ó, fica nessa posição aqui, exatamente como está, quase deitada nas minhas costas. Dito isso, para ajustar a distância, além de saber disso, a gente precisa ajustar as pernas. E isso é uma das coisas também muito importantes que eu vou entrar agora olhando o teu bate-bola. Mesma coisa que eu falei na devolução, a gente precisa cuidar no split, que é, tu aqui, muitas vezes tu faz o split, fica parado e depois vai para a bola. Então, cuidar para fazer o split, ó, quando o adversário está batendo, ó, bateu e agora eu vou para a bola. Ó, bateu e vou para a bola. A gente usar o split como uma posição para a gente se reequilibrar. Ó, pum, fui para cá, pá, fui para lá ou para frente. E conseguindo fazer isso, para se ajustar para a esquerda, a gente precisa ter a base aberta. Então, tu pode deixar uma raquete, mais ou menos, de distância nos pés, aqui, sempre, pode fazer sempre isso. E com essa base aberta, a gente vai começar a se preparar para a bola. Pá, vem aqui, para o lado, botou a perna, voltou, veio para cá, sabe? Sempre com essa base aberta, se preparando. Isso vai ajudar na tua distância para a bola. Eu gostei bastante da tua preparação aqui em cima. Eu comecei, eu mudei isso com o Guga, na esquerda dele, quando a gente começou a treinar e nos deu resultados bem bons. Eu, particularmente, gosto também de fazer assim. E outro detalhe que eu gosto de fazer é preparar com ela não tão junta de mim aqui. Eu gosto de fazer aqui, ó, para tu já estar medindo essa distância do braço em relação à bolinha. Então, também me ajuda na distância para a bola. E deixar essas pernocas aí, ó, mais ativas. Sabe, fazer, ó, ficar mais ligado lá na pontinha do pé, sempre se mexendo, para tu poder ter essa reação rápida. Isso eu sentir falta também. Às vezes tu fica parado e quando bate na bola, tu vai lá se mexer. Então, é sempre estar, ó, sempre esperando assim, tá? Sempre. E quando o adversário fizer o contato na bola, split e já se prepara. Eu tenho o vídeo aqui também de unit turn, que tu pode conferir. Já tem alguns vídeos no canal mostrando também esses detalhes, para tu poder pegar mais específico. Então, dá uma olhada ali, mas eu acredito que de eu falar assim, tu já vai conseguir fazer, pelo que eu vi, tu jogando. E o Miguel comentou que quer ser profissional. Então, para dar mais algumas dicas aí específicas para ele. E o Miguel comentou que quer ser profissional. 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 E o Miguel comentou que quer ser profissional.